Salve, salve galera do canal do Kiko. Salve galera, estamos em povoado Pedreira. É aniversário da dona Deuzilene, ano 3. E quem faz a festa é a Hot Power. A deola do meu amigo Luan. Então se inscreva, deixa seu like. Canal do Kiko mostrando tudo pra vocês. Bastidores e muito mais. Você curte aqui, na musical Hot Power. Mais uma exclusividade total. Musical Hot Power. Musical Hot Power. Stop your killing. That's what my brother. DJ Luan Roots. Você está curtindo o musical Hot Power. Luan Roots. Luan Roots. Onde vem que detorna. A deola do Kiko. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Gata forte do rec, musical hotball, ela não bate, ela casca, jogando a qualidade. DJ Luan Root, Luan Root. Você está curtindo a musical hot power, musical hot power, a radiola que a galera propõe. Musical hot power, a radiola não é coisa, aqui é qualidade, power. Sobem, 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 sobem. Musical hot power, ela não bate, ela casca, jogando a qualidade. Sobem, 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 sobem. Musical hot power, hot power, a radiola não bate, ela casca, jogando o chão. Sobem, 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 dojo, choo, 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 choo. Teste, Hot Power e soma. Vamos lá, Kiko. Você está curtido o musical Hot Power. Comando total. DJ Luans. Deu um show de sequência. DJ Luans. DJ Luans. Com sagrado na sequência. Llegando. Llegando. Você tem, meu amor. Mas o dia fala que eu não te amo. Você tem, meu amor. Você tem, meu amor. Tchau, tchau. Tchau. DJ Luan Roots e musical Hotpower, a melhor sequência da cidade. Você está curtindo o musical Hotpower? Tchau. 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 E aí, canada do arzônio já se veio sozinho? 5. Addison. 6. 6. 7. 8. 11. 10. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. A gente está sendo furado assomilhado. 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 A gente está 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 furado assomilhado.